Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole, mais um vídeo aqui da série Acrópole Entrevista, que acontece todas as quartas-feiras. Aqui no canal da Acrópole a gente tem vídeos todas terças e quintas, com resenhas, listas, indicações de leitura, e todas as quartas-feiras a gente tem uma entrevista com alguma personalidade, com alguém que trabalha em torno do livro, da literatura, pode ser um escritor, um professor, alguém que está no mundo do livro e da literatura. Hoje, pela primeira vez aqui, a gente não vai ter uma convidada, a gente vai ter duas convidadas, eu tenho certeza que tem bastante coisa para a gente conversar, então desde já eu já peço para vocês aí, que estiverem acompanhando ao vivo, podem mandar suas perguntas e seus comentários, que a gente vai fazer as perguntas para as autoras. Você que estiver vendo depois, né, não tem como mandar pergunta, mas talvez você possa procurar nas redes sociais aí, as autoras, e fazer a sua pergunta, porque elas são muito acessíveis, né, além de escreverem muito bem, são pessoas muito acessíveis. Vamos lá, então, para a apresentação das nossas duas convidadas de hoje, vamos lá. Autoras, convidadas, por favor, se eu errar alguma coisa na biografia de vocês, vocês, por favor, me corrijam assim que vocês tiverem a palavra, tá bom? Uma das nossas autoras é gaúcha, formada em direito, servidora pública federal, mãe e escritora de tudo um pouco, como ela mesma diz. Inspira-se nas mais variadas coisas, tem facilidade para verbetes e desde a adolescência já mostrava a tendência para escrita. Passou a registrar desde 2013 suas emoções e intenções com as palavras nas páginas do Facebook. Se tem nome existe, pensamento sem moldura, onde posta seus textos comumente online. Ela publicou o seu primeiro livro de poesias, baseado em pessoas reais, pela Poesias Escolhidas Editora, e em 2018 publicou o seu Lente de Aumento para as Coisas Grandes pela Penalux. Link para a resenha que eu fiz lá no blog desse livro, está aqui na descrição, tá? Essa é uma, é a convidada 1. A convidada 2, tá? Então não pede igualdade, de qualidade, simpatia. Que é natural de São Paulo, mas vive em Manaus, professora de inglês, formada em letras, mestre em estudos da linguagem. Participou de várias coletâneas, antologias de contos, alguns premiados. Seu primeiro livro chama Poder da Fé, um romance que chama atenção para o manuseio da fé e o surgimento indiscriminado de igrejas com objetivos espúrios, eu adorei essa definição, tá? Também publicou Olho a Olho com a Medusa, Orelha Lavada e Criança Arrubada, O Verso do Reverso e As Três Faces da Sombra, ok? Esses últimos três também foram resenhados lá no blog, e o link está aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem para ler a resenha e talvez depois ler o livro, né? A nossa convidada, então, a primeira que eu falei que é a gaúcha, é a Sabrina Dalvelo, e a segunda é a querida também Sandra Godinho. Sejam muito bem-vindas ao canal da Acrópole. É um prazer falar com vocês, acompanho o trabalho já há algum tempo de vocês, e, assim, muito legal saber que vocês se interesse em bater o papo na sua literatura. Boa noite e considerações iniciais, Sabrina. Boa noite. Tu falava e eu aqui... Sorrindo por trás da câmera. Muito obrigada pelas palavras, eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui, porque, como eu disse nos bastidores, e acho que é importantíssimo ser dito aqui em público e para que fique gravado para sempre, respeito muito o trabalho do Luíde, como leitor, pela atenção que ele imprime na leitura, como autor, como crítico literário, uma pessoa extremamente generosa nas palavras, e que, ao mesmo tempo, consegue ser super sincero. Então, assim, talvez isso não tenha funcionado tanto, ele consegue falar isso de uma forma bastante generosa também. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. A Biu está corretíssima. Obrigada. Que bom. Sandra? Então, eu também estou muito alegre de estar aqui, muito uma honra para mim, e eu realmente também acho o trabalho do Luíde incrível, porque ele dá uma atenção para todos os escritores, e principalmente para aqueles que estão começando, que ele tem uma leitura atenciosa, minuciosa do seu livro, do seu arquivo e do seu trabalho, do seu projeto, que você dedicou tanto tempo, e ele lê com atenção. E depois ele tem uma capacidade de sintetizar e de transmitir tudo aquilo que a gente tentou, como autor, passar. Então, um trabalho maravilhoso de divulgação da literatura nacional, e para mim é uma honra e uma alegria estar aqui. E a Biu também está super correta. Gente, muito obrigado pelas palavras, é muito gentil da parte de vocês, fico muito feliz mesmo, eu faço o máximo que eu posso para contribuir com a literatura brasileira, que tem tão pouco espaço, para quem está fora do grande circuito, então, o máximo que a gente pode fazer, a gente faz. E obrigado pela participação desde já. Temos alguns comentários, já pessoas que estão online, e já estão escrevendo aqui, desejando boa noite, boa conversa. A primeira é a Paula Giannini, também já resenhei livro dela. Boa noite, estou aqui representando as contistas, eu mesma. Vamos falar das contistas depois, com certeza, né? Adoro Sabrina D'Avelo e a Sandra Godinha, muito bem. Outro querido aqui é o Mário Sérgio Bádio, Oi Luíde, boa noite, estou na área. O Marco Sestari, representando a Trupe da Escrita, que a Sandra faz parte, olha que legal. Mais um pessoal da Trupe da Escrita presente, a Erege Sereno. Entre Versos e Prosas, Fernanda Calef, Sandra e Sabrina, são demais de maravilhosas, olha aí. Estela Lacerda, que foi entrevistada na semana passada, Marcando Presença, está sempre aí. Obrigado, Estela. Mais mensagem do Mário, Sabrina e Sandra, boa noite. Marisa Corrê, também foi entrevistada aqui, professora e escritora. Boa noite, Marisa. Thaís Pretti, também foi entrevistada aqui, olha só, várias pessoas que estiveram aqui, né? E também o Mário vai estar, o Mário já temos uma data, e o Mário também vai participar aqui de um papo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou começar, algumas perguntas eu vou fazer, eu vou abrir para que as duas respondam a mesma pergunta, e algumas vão ser talvez dirigidas especificamente para o tipo de literatura que vocês produzem, tá? Eu vou, é tão legal partir do texto, né? Então, eu vou partir do texto, eu vou ler um trechinho de textos de cada uma, tá? Eu vou começar aqui com o lente de aumento, deixa eu colocar no lente de aumento aqui para ver se aumenta, tá? Mas, Sabrina, tem textos muito bons aqui, eu falei, eu vou escolher um para simbolizar todo o livro, tá? E eu escolhi o poema Subúrbio, tá? E daí, a partir da leitura, eu vou fazer uma pergunta para a Sabrina. Eu moro no subúrbio, minha vizinhança é esfarrapada e luta, não tem comida no prato pela letra, deslexia com pobreza e medalhas de chocolate. Lá no alto ficam os grandes, falam coisas esquisitas em livrarias famosas. Tem palavras de todo tipo, mesa, unha, contrato, sol, mão, livro, papo, sardinha, mel, emoção. Tem aplausos depois, eu moro no subúrbio da literatura. Muito legal. A pergunta é, Sabrina, hoje, quem publica por editoras menores, a gente pode dizer que está no subúrbio da literatura? Mulheres, hoje, elas são colocadas propositalmente por esse mercado editorial no subúrbio da literatura? Obrigada pela leitura, né? Eu gosto muito desse poema porque ele fala muito de como eu me sinto. Ele é muito honesto. E não raro eu vi realmente pessoas falando pato, bola, macaco, coração, aplausos depois, porque a pessoa é fulano. Então, assim, a minha crítica não é para o fulano, mas a minha crítica é aos olhos que não enxergam os outros. Ao espaço que os outros menores não têm. Com certeza, eu já falei isso em uma outra oportunidade, eu vi uma vez a Djamila Ribeiro falando em relação a como se fosse uma padronização dos autores. Então, a gente tem homem branco, mulher branca, mulher negra, homem negro, e a gente sabe que tem pessoas que nem mesmo são citadas, né? Enfim. Então, assim, claro que as mulheres têm menos oportunidade do que os homens ainda, e a gente está aqui, a gente forma coletivo, a gente não pode perder a oportunidade de uma entrevista como essa, com o Lidy, para falar sobre isso. E não é para falar as mulheres escrevem bem, nos leiam, não. Leiam também as mulheres, escutem também o que as mulheres dizem. E, para falar, no meu caso, mulher, e eu me sinto sim. Eu sei que existem panelas, inclusive dentro das editoras independentes, então, fulano, quando lança, é diferente de quando ciclano lança, né? Cicrano, né? Que parece que é o correto, vocês já estavam vendo. Não é ciclano, é cicrano. No Rio Grande do Sul, às vezes as pessoas falam errado, é... Enfim. Então, acho que existe panela, sim, eu já conversei com o Marcelo Adifa, né? O nosso amigo em comum aqui, meu e da Sandra, né? Sobre isso, e... e é isso. E eu ainda me sinto assim, acho que é uma luta diária, e oportunidades como essa são preciosas, de estar aqui falando sobre isso. Perfeito. É uma coisa complexa, né? Uma vez também eu... desabafei, assim, no Facebook, né? Dizendo que... Tem alguns... O sistema é meio viciado em algumas coisas, né? E eu percebo, assim, que... Por exemplo, muita gente só lê quem ganhou o prêmio, né? E não tirando o mérito de quem vence o prêmio, mas deve ter lhe 20 que talvez merecessem, e daí 19 são descartados em prol de apenas um livro, né? Então, esse sistema que se autogere, dizer assim, olha, vamos ler só isso, vamos publicar e dar preferência para aquele ao invés daquela ou daquele outro, por esse tipo de literatura ou outro. Então, quando eu li esse teu poema, eu falei assim, é o que eu sinto, né? Eu acho que em instâncias diferentes, eu acho que você, por ser mulher, provavelmente vai sentir mais fortemente ainda, né? Do que eu, mas eu também senti um pouco ali, falei, poxa, eu acho que é compartilhável entre muitos escritores essa sensação, né? Eu posso fazer um adendo aí? Claro, Sandra, vamos lá. Assim, eu acho que, por exemplo, no século XIX, a gente sabia que, era sabido que muitas escritoras, Jane Austen, as irmãs Brontë, elas usavam pseudônimos masculinos para elas poderem publicar. E eu acho que isso não acontece ainda hoje em dia, acho que a gente já melhorou, inclusive, eu acho que está tendo um protagonismo feminino um pouquinho mais favorável, né? as mulheres, as minorias, e eu acho que o poema, ele fala, sim, sobre as minorias de todos os tipos, que as mulheres ainda, apesar desse protagonismo feminino estar melhorando com os últimos, com os últimos tempos, a gente ainda sente que há um certo preconceito com relação à literatura feminina. Muitos comentam e falam ah, é literatura de mulherzinha, né? Como algo menor. Ou a literatura feminina. Não, a literatura de mulheres. Ela não tem esse tom preconceituoso, pejorativo que a gente vê impregnado hoje em dia. Então, eu acho que, apesar de ter havido uma melhor com o decorrer do tempo, ainda a gente busca uma representatividade no mercado editorial que a gente nunca teve até então. Eu acho que a gente ainda busca essa igualdade de condição, igualdade de valores, que eu acho que a gente, a nossa literatura, a literatura de mulheres, ela não é menor do que a literatura de homens, né? Poderia ser agregado, né? A literatura é tão diversa, eu acho que a diversidade é que dá o tom do nosso povo, daquilo que nos representa. Então, eu acho que a diversidade tem que ser também prerrogativa da literatura. e a gente tem um país tão diverso, né? Eu acho que a pluralidade, a diversidade deve vir em qualquer literatura, mas eu acho que na nossa, assim, é uma coisa que eu acho que ela deveria ser imperativa, né? Assim, olha, vamos lá. É inerente ao nosso povo. É inerente os tipos de literatura que são possíveis, né? Mas querem complementar? Quer complementar, Sabrina, alguma coisa? Não, eu ia dizer que essa diversidade é inerente ao nosso povo, né? Então, ela existe. Então, assim, negar é É uma farsa. A negação é uma farsa. É. E a gente está em momentos de negação, né? De negacionismo. Falando em negação, em momentos, eu peguei um trecho bem espinhoso aqui da Sandra de um texto que eu gosto muito apesar de ser um texto tristíssimo, né? Aliás, a Sandra escreve umas coisas assim que às vezes dá uma facada no coração que a gente fica até meio acordoado, né? Eu estou com o livro dela aqui, o verso do reverso que também saiu pela Penalux. Olha só, né? Todos com Penalux. Está vendo também com o livro da Sandra aí. E o texto que eu peguei é As Três Ondas, né? É claro que não vai dar para ler o conto todo embora não seja um conto longo, né? Mas está falando ali do rompimento da barragem em Mariana, né? Que é um escândalo que aconteceu, né? Todo mundo sabe recentemente aí. Eu vou ler um trechinho aqui e daí a partir daí eu vou te fazer uma pergunta, tá? E é claro, depois se a Sabrina sentir a vontade ela pode complementar, né? O tsunami acabou pescando também Maria com seu caniço e anzol sua paixão esperando peixe fresco para servir logo mais no jantar. Sileno o contador de causos e copos de cervejas também foi apanhado desavisado dentro do carro da empresa no qual trabalhava a meio do caminho para a mineradora e Edinaldo o operador da escavadeira e Daniel que morreu no mesmo dia em que completava o quinto mês da morte da mãe e tantos outros. O vira-lata latia enquanto minha boca saboreava por antecipação um gosto de sangue e a perna claudicante no terreno arenoso não se firmava temendo que encontrar pela frente cada perambular que me acenava um luto enquanto o vento enlouquecido anunciava a tragédia em curso e a lama abaixo no vale correndo até me ultrapassar em urgência sílica areia e ferro criando capa cimento mata peixe réptil e mamífero cimentando casebres e cacarecos essa imagem é bem forte dela vindo e destruindo tudo eu gosto dessa escrita Sandra dessa escrita meio de urgência que algum fato que seja muito forte socialmente ele encontre na literatura tão logo ele aconteça ele apareça nas páginas como agora as pessoas vêm escrevendo já sobre coronavírus é uma coisa que vai ficar muito marcada as pessoas vão escrever muito sobre isso e o que eu quero dizer é o seguinte eu vi um link aqui mas aí é uma coisa de leitor que vai encontrando coisas na cabeça eu senti essa lama essa lama aqui é claro uma lama concreta mas eu também entendo a salama como algo metafórico também me parece que é uma é uma é uma síntese de um país que só terra as coisas sabe porque daí eu vejo uma ligação muito forte com a tua distopia né gente pra quem não sabe a Sandra também publicou faz pouco tempo as três faces da sombra aqui pela fora da caixa que é uma distopia de um Brasil aí 2019 2020 que deixa a gente de cabelo em pé né é você 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 também acha isso você faz uma leitura do próprio texto assim essa lama essa lama ela também ela tem um significado maior do que apenas essa lama de Mariana sim com certeza aliás o Brasil ele precisa ser repensado né eu acho que nós estamos em 2020 e ainda nós estamos vivendo vivenciando coisas que aconteceram 30 40 anos atrás na ditadura militar então assim o que que a gente tem visto durante esse contexto esse contexto desenvolvimentista do país as elites se associam ao poder seja ele de ditadores militares porque teve muita corrupção na época dos militares seja ele na época do PT seja ele na época do EPSDB porque a gente está vendo agora uma avalanche de 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 partidos envolvidos em falcatruas em corrupção etc então as elites elas se associam ao poder então e o que acontece é o povo que sofre é isso que a gente tem visto ao longo de todos esses tempos de todas essas essas esses governos que aliás é um desgoverno né e essa tentativa da do povo sobreviver a míngua e isso é passado de geração em geração e sim a gente só terra tudo isso então assim eu comecei quando eu comecei a escrita recentemente né tem uns seis anos pra cá que eu resolvi levar a minha escrita mais a sério e eu tive a oportunidade de ler o livro da Cíntia Kringler e aquilo aquele livro Todos os Abismos Convidam para o Mergulho aquele livro mexeu tanto comigo que eu falei não a nossa escrita ela tem que ser uma arma também a gente tem a gente tem o privilégio de lidar com as palavras então que as palavras reverberem que as palavras elas denunciem porque isso pra mim é um absurdo o que acontece né e eu sou muito assim eu me toco muito com isso então a minha a minha escrita tá virando um pouco pesada ultimamente assim os livros que eu tenho feito eles são não são muito palatáveis de ler então eu procuro juntar a forma e o conteúdo de uma maneira tão prazerosa que eu ao mesmo tempo que eu aguço essa curiosidade do leitor eu também traga temas a dos espinhosos pra serem refletidos pra serem que ressoem né e é isso eu acho que a gente não pode deixar mais soterrar a gente não pode deixar mais marianas acontecerem ou brumadinho e tantas outras coisas que a gente vê que é um descalabro né eu acho que a gente tem que que denunciar isso na nossa escrita que é uma arma também é entretenimento é entretenimento é diversão é diversão pode ser informação pode ser informação pode ser um resgate histórico pode ser um resgate histórico mas também pode ser um engajamento de alguma causa e que seja para o povo brasileiro maravilha eu acho que eu me lembro de uma de uma fala acho que é da Nina Simone né de uma entrevista ela fala assim como não refletir os tempos né ela fala para mim é uma definição de artista refletir os tempos então eu acho que a tua fala vai bem bem contra dessa dessa definição da Nina porque é supulsa né pulsa e precisa falar disso né é a propósito coisa assim desculpa pode falar não não eu só ia dizer também que Marcelino Freire diz que isso é uma obrigação do escritor né poema sobre amor ele fala poema que que tu encontra as palavras no Google esse poema não é poema esse esse essa literatura não é literatura é literatura de Google ele fala assim né então quando a gente define que vai escrever que escreva sobre coisas que que façam sangrar né então acho muito importante tem que falar com certeza é eu acho que tem que retratar o nosso tempo tem que retratar os nossos anseios tem que ter a cara do povo lá o povo sofre esse povo está sofrendo e não é de hoje né a gente vê cada coisa eu fiz um último livro eu acho que eu mandei para você Luíde mas ainda não chegou o Tocaia do Norte e esse livro olha aí a Sabina muito obrigada Sabina por esse carinho olha essa capa ai meu Deus e Tocaia do Norte fala sobre o massacre dos índios o Amiri e a Troari quase 2.700 mil vidas que foram dizimadas pelo pelos militares na Amazônia que todo mundo quer que essa história fique abafada as pessoas que eu consegui encontrar daquela época para fazer entrevista sobre o livro eles me disseram que na época eles queriam falar inclusive um jornalista ele queria delatar essa história ele foi proibido então assim são coisas que aconteceram em 1968 mas você vê muita coisa se repete hoje em dia tem muita coisa que ninguém quer falar e a gente está vendo acontecer então assim é forte né eu acho que a literatura pode se dar a esse a esse essa característica de também delatar uma situação resgatar um contexto histórico e também fazer refletir sobre o momento que você vive além de diversão além de outras coisas de novo uma pluralidade a literatura pode ter serviço né pode servir para várias coisas tem mais comentários aqui né o Jefferson Nunes apareceu dando boa noite Jefferson que é um exímio cronista e poeta um dia quem sabe estará aqui conversando com a gente Cristiano professor de história bateu um papo muito legal aqui no canal falando de quadrinhos né que é um é um gênero bem legal para falar sobre sociedade também o Mário Sérgio dizendo a escrita da Sandra é forte e intensa e foi o Mário Sérgio desculpe interromper Luíde mas o Mário Sérgio que fez a orelha do livro e o Marcelo Adifa fez o prefácio então são dois companheirões também ele disse aqui tocar do norte é uma beleza o Marcos está dizendo o duro de assistir aqui é que escutar esses trechos dá vontade de escrever que sirva como mote né vamos lá escreva Marcos escreva o Marcos já escreve também a Paula dizendo para Sandra esse conto da lama dialoga demais com meu segunda onda como nos influenciamos umas às outras nas contistas não isso é algo totalmente instintivo mas é bem claro coisa linda que legal preciso ler esse seu esse seu conto a Elisa Ribeiro dando boa noite Oi o Mário dizendo que há temas que tem que ser abordados não podem passar em branco né com certeza a Estela dizendo escrever para sangrar sangrar para escrever a Paula também dizendo os temas urgentes e necessários a história se repete sobre aquilo que você falou né Sandra e a Paula está louca para ler o livro são projetos novos o Tocai que acabou de sair e a Sabina está preparando um livro que já já vai sair então a gente vai falar um pouquinho desses projetos aí também lembrando o pessoal que está participando vocês podem mandar perguntas tá pode ter uma pergunta para as duas responderem ou especificamente para uma das escritoras tá bom fiquem bem à vontade e a gente falou assim sobre né o escritor em se engajar de alguma maneira falar sobre sobre o mundo né eu queria a Sandra inclusive falou que começou a levar mais a sério a sua produção de seis anos para cá né eu gostaria de saber assim é quando que dentro de vocês vocês escolheram o caminho da escrita né por que a escrita e por que não outra atividade para dar vazão para dar sentido na vida de vocês quando essa ligação com o livro com a escrita com a literatura ela começou na vida de vocês aí pode ser na verdade assim pode falar pode falar vai lá vai lá na verdade eu acho que quem se predispõe a escrever sempre deve ter lido muito assim isso é alguma coisa que eu imagino né mas do que eu ouço às vezes nas entrevistas de outros colegas todo mundo leu bastante e sempre assim se arriscou a escrever durante o seu tempo de vida né mesmo que seja um conto um trecho um diário sempre teve a leitura e a escrita meio que imiscuídas nesse nessa relação aí de publicidade na verdade eu comecei a fazer tudo errado né tudo errado na minha vida eu comecei a fazer arquitetura é verdade e quase no final já tava na falda USP eu falei ai meu Deus isso daí não é pra mim eu gosto muito de desenhar e de pintar naquela época eu gostava muito de fazer isso mas eu vi que não era aquilo que me me dava satisfação então eu larguei aí eu casei a gente morou muito deixei de lado essa parte profissional e mais recentemente eu voltei a fazer uma nova graduação né que foi letras letras língua inglesa e fiz mestrado em letras e no mestrado eu tive a oportunidade de falar com retirantes imigrantes né muita gente que veio do interior então eles foram me falando sobre a vida deles as crenças e aquilo lá foi o universo o pessoal aqui de Manaus eles tem a questão do folclore pra eles não é somente uma questão de folclore é uma coisa que eles acreditam piamente então se você fala em Boto se você fala em Curupira eles acreditam nisso e aquilo lá me encantou então eu vi que eu tinha feito tudo errado eu fiz mesmo o mestrado foi em letras estudos da linguagem e aquilo achei muito pobre perto da literatura né porque a literatura tem tem muitas muitas nuances atrás da literatura né tem a parte ideológica tem a parte daquilo que você vivencia tem a parte daquilo que você experiencia até com outras pessoas coisas que você ouviu então a literatura é muito mais do que sintaxe morfologia fonética então aquilo lá eu falei nossa eu tenho que entrar de cabeça nisso e aí desde seis anos desde seis anos que eu venho me aperfeiçoando com cursos com livros com cultura mas assim eu tenho um gap né se você me começar a perguntar muitos clássicos eu não li eu li um ou outro então eu eu sinto essa falta essa ausência de um maior embasamento por isso que eu não me não digo que eu sou uma escritora eu sou eu sou eu acho que meio como Mia Couto fala eu sou uma contadora de histórias e nisso que eu me proponho a fazer eu procuro ser honesta com isso entendeu dar uma uma história que tenha um embasamento histórico um contexto bem contextualizada um personagem bastante bem resolvido é nisso que eu me proponho a fazer não quer dizer que eu sempre vou conseguir às vezes tem erros e aí é bom a gente ter uma leitura crítica de uma de um amigo que a gente possa confiar né e que vai te falar não é não é falar tá tudo bom tá tudo lindo não olha minha querida tem que melhorar aqui 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 então isso tem me ensinado muito e é essa minha trajetória aí com a relação da escrita e da leitura que a propósito não é tudo errado né não existe trajetória errada né Sandra por favor né ainda mais a gente conhecendo o produto final a autora produto final aí que é uma autora excelente com quem a gente aprende tanto como escritor barra leitor né então assim é demais não existe trajetória errada se é por isso eu também fui pro direito por que que eu fui pro direito porque o meu pai era formado em direito ainda que nunca tivesse praticado e ah antes de mais nada formalmente boa noite mãe que entrou agora no youtube a mãe a gente tem que proceder né ali ó querida a gente eu não perco minha filha vem mãe bem eu acho que eu tenho dois momentos na minha vida eu tenho o momento Sabrina adolescente e tenho o momento Sabrina mãe engraçado a maternidade me transformou profundamente então a Sabrina adolescente era a adolescente que escrevia os trabalhos da escola a recrutada para receber os cartões de aniversário a recrutada para redigir alguma coisa redigir outra coisa as redações eram comigo então a escrita sempre esteve comigo há muito tempo e eu gosto disso eu gosto de mexer com as palavras e mexer com as mãos também como vocês percebem então é eu tinha sei lá 15 16 anos acho que eu estava no ensino médio na época o meu pai comprou uma caixa de clássicos da editora Globo talvez aquele tempo ainda as pessoas passassem de porta em porta eu tenho 42 anos então comprou aquela caixa e eu assim fora a literatura de escola orientada pelos professores na minha casa não tinha isso não tinha muito hábito de leitura agora eu vou ler para vocês para dormir não tinha muito disso então aquela caixa me despertou uma coisa eu ia lá e eu nossa e era lindo porque era colorido eu olhava aquelas lombadas todas eu falei nada com uma curiosidade aí abri a lombada clássicos da literatura nacional e internacional e aí eu li sei lá meia caixa e comecei a tomar gosto pela coisa então a leitura veio acompanhar o que eu já gostava de fazer que era a escrita uma escrita não literária eu redigi o meu cartão de 15 anos o meu convite e eu redigi o meu convite de casamento mas não é literário foi muito bacana então assim muito pessoal eu gosto de pessoalizar e por isso talvez eu me identifique mais com a poesia porque eu acho que a poesia é muito interna enfim meu segundo momento então foi o momento maternidade o momento maternidade ele me me reconectou a uma Sabrina olhe para você olhe para si então assim eu ficava naqueles momentos de amamentação por exemplo recolhida no quarto escuro com a minha filha depois com o meu filho um tempo e e a gente fica naquele momento introspectivo pensando o que vai ser o que vai ser dessa criatura o que vai ser de mim tudo que eu tenho que fazer nessa vida meu Deus comecei a fazer terapia na época também e comentando com a psicóloga que hoje é minha amiga ela disse assim olha escreve sobre isso escreve essas coisas que vem na tua cabeça e aí eu comecei a mostrar para ela ela disse assim olha isso aqui é muito mais do que um processo catártico isso aqui é literatura e eu será e aí comecei e aí comecei a postar em rede social na 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 comecei a participar de grupos de rede social e hoje eu vejo a importância que o facebook especialmente na época não tinha instagram até hoje não tem twitter teve na minha vida porque eu usando de uma forma para angariar leituras que me ajudassem a eu encontrar a minha escrita foi isso que eu senti então comecei a ler muita gente muito escritor contemporâneo escritor experiente não experiente os do subúrbio principalmente então é com essas pessoas que eu me identifico a gente veio do quarto escuro da maternidade então assim a gente não estava na no na bienal a gente estava no quarto escuro a gente estava no grupo do facebook então para mim isso foi muito importante e hoje participo de grupos eu diria até de grupo que é o grupo das contistas que a gente consegue ter essa troca como a Paula falou simbiótica praticamente e a gente lê e escreve e hoje também a gente está no processo de gravação de vídeos da literatura escrita por mulheres no caso a nossa e também de convidados enfim e isso só acrescenta então esse foi o meu processo eu também concordo que a gente quando como eu estava falando anteriormente a gente experiencia e a gente lê muita coisa de outras pessoas e eu acho que tudo isso serve de intertexto para você formar uma base como leitor porque eu acho que a gente sempre pega alguma coisa daqui daqui dali de um de outro e tem muita gente boa escrevendo ultimamente hoje em dia muito ator contemporâneo que não tem a visibilidade que deveria ter porque é iniciante porque não está no meio porque às vezes você por exemplo está junto com alguma pessoa que você que possa te facilitar a vida nesse mercado editorial é muito bom e muito bem-vindo mas assim eu acho que a gente acaba levando esse intertexto de vários escritores que nos formam é a leitura que nos dá essa sensibilidade para poder enxergar as nuances da sociedade das pessoas dos personagens que a gente cria é por aí e o blog das contistas o blog da trupe da escrita que eu também participo eu acho que é um é muito show a gente poder estar junto né da gente estar trocando informação está trocando texto eu acho que isso engrandece qualquer um maravilha gente para você que está passando por aí chegou nesse vídeo está meio perdido perdida não sabe o que acontecendo estou conversando com as escrituras Sabrina Talbella e Sandra Joutinho um bate-papo muito legal estou aqui com os livros delas olha aqui o livro da Sabrina estou aqui com o livro vou ajudar vou ajudar da Sandra isso obrigado Sabrina mostrando os livros aí você pode participar da nossa live mandando perguntas tá fazendo um parênteses para fazer um merchan aqui você que não conhece o blog o canal da Acrópole temos vídeos todas terças e quintas entrevistas às quartas se inscreva no canal tem um blog também que tem resenhas todas segundas e sextas resenhas dos livros das autoras estão aqui na descrição desse vídeo e vocês podem acessar tá temos uma pergunta uma pergunta mostra aí uma pergunta muito legal da Marisa tá e vamos lá então pergunta direcionada a Sandra mas claro que Sabrina será estrada com prazer como o cenário literário do norte o norte tem autores importantes como o Dalsídio Jurandir mas quase não se ouve falar deles exceção de Milton Atum claro que ocupou o espaço que Marcio ocupava décadas atrás essa falta de visibilidade vem sendo enfrentada e como está então ela está complementando o começo que faltou uma palavra acho como está o cenário literário do norte é pois é aqui a gente não tem e eu me sinto falta disso né dos autores a gente até tem um como é que se fala um site né no facebook tem um grupo mas eu não sei assim olha a gente tem muita gente boa por exemplo Márcio Souza Odenildo Sena Isis Negreiros inclusive teve um mesmo na parte do audiovisual acho que teve um filme que ganhou cinco quiquitos agora no no festival de gramado mas eu estou falando rápido mas assim tem muita gente boa aqui não são só esses escritores Tenório Telles Tiago de Mello apesar de que ele é um poeta que já está bastante assim com idade né mas também é rico em aqui né e assim eu me recinto dessa falta da gente formar um grupo forte porque aqui tem muita coisa bacana tem muita coisa bacana inclusive histórias que a gente ouve falar aqui do 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 lugar né do local que eu estou eu estou encantada né tem Paulo Jacob também é um judeu que escreve com bastante uma língua um linguajar bastante regional tem muita gente boa mas não há não há assim uma turma entrosada se há eu não estou eu não estou assim a par não estou entrosada com eles entendeu mas eu eu recinto e e com a relação as mulheres eu acho que a gente poderia até criar um mulherio das letras aqui no Amazonas que eu acho que que é uma coisa que está faltando olha a Paula falando sobre né o do norte mas radicado no sudeste o de Ney Borges dos Santos então tem muita gente boa eu diria mais eu lembro da marca cortesão né que é natural de ter fé e mesmo hoje exato exatamente mesmo hoje estando na Espanha ela exalta a literatura amazonense tem um livro espetacular com linguagem amazônica da perna é Bandeiro Manso Bandeiro Manso Bandeiro Manso e eu conheço também o Osório Barbosa ele é como como eu servidor público e ele é natural de Maraã então inclusive tem enfim um vínculo com a editora reformatório e existe o prêmio Maraã de poesia né que todo ano premia com publicação um autor novo né sem sem livros anteriores publicados com homenagem então a cidade de Maraã e o Osório também escreve sobre sobre a Amazônia há muito tempo já então é bem bacana tem muita coisa mas eu acho que essa questão de a literatura amazônica ela é só mais uma literatura desculpa essa palavra tá meio hoje meio tá na puta da língua né de subúrbio né nos parece porque tá aí o nordeste também ainda um pouco menos prestigiado né é o sul e sudeste tão mais na panela no eixo no eixo no eixo né é é e tá aí o Maílson furtado pra nos desmentir né com livros belíssimos aí né então assim do nordeste né por exemplo entre tantos outros então assim eu acho que é uma questão de dar dar visibilidade lendo a todos que estão aqui duas palavras muito obrigada por estarem aqui e leiam tem o pessoal da Universidade Federal do Amazonas Lajosa e Silva José Benedito dos Santos Rita Queiroz tem muita gente Kennedy Azevedo tem muita gente mas como eu falei a gente são grupinhos assim a gente não tem um grupo coeso geral assim nosso assim da região nosso eu já eu sou eu sou paulistana né mas adotei a terra porque eu amo aqui eu amo demais já se sente em casa né Sandra é mas a pergunta é pertinente a reflexão também porque a gente ficou durante muito tempo né apesar de a gente ter um ou outro nordestino um ou outro mineiro a gente ficou muito fechado dentro do eixo Rio São Paulo né e com a grande internet tal a gente tem tentado quebrar um pouco isso né e é interessante pensar isso que a que a Sandra falou existem escritores mas me parece que não tem uma cena talvez mais organizada né fora Rio São Paulo que eu vejo hoje a cena gaúcha é muito forte né a cena gaúcha me parece tô vendo de fora tá Sabrina então assim é uma pessoa que tá olhando daqui do Paraná pro Rio Grande do Sul me parece pelo menos naqueles que estão em editoras médias e grandes me parece que eles têm laços assim mais mais afetivos Daniel Galera Luísa Geisler esse povo assim tá né o Machado de Machado lá eles têm o Rodrigo Tavares eu vejo pelo menos redes sociais assim eles estão sempre juntos parece que eles lutam juntos por um eu não sei se por uma cena gaúcha ou apenas pelo grupo dos amigos deles mas de qualquer forma já caracteriza ali uma sim uma espécie de cena um pouco mais organizada do que em outros outros locais do país fora isso eu só vejo Rio e São Paulo como é que tá ali você consegue ver dessa maneira também? sim eu percebo uma certa concatenação sim eu acho que tem um grande grupo que é o grupo herdeiro digamos assim do Assis Brasil eu acho que contribuiu muito contribuiu muito aqui no Rio Grande do Sul a PUC a Pontifícia da Universidade Católica do Rio Grande do Sul aqui tem aberto inicialmente se não me engano foi um curso de extensão e depois veio graduação agora eles têm mestrado, doutorado de escrita criativa então o Assis Brasil tem vários súditos desses cursos que eu até ia falar na hora que a Sandra falou da da graduação dela de letras eu também não faria uma graduação eu não faria uma graduação de letras hoje a minha a minha trajetória acadêmica na literatura seria em nível de pós-graduação e eu me interessaria muito em relação à escrita criativa então assim tem esse grupo concatenado tem a Associação Gaúcha de Escritores em Porto Alegre né que é super organizada né Christian Davi é o pessoal que costuma levar a Sorianos né que é o prêmio de Porto Alegre muito respeitado né agora tem o novo que é o prêmio minuano de literatura que é o prêmio em nível estadual né pra nascidos ou moradores no Rio Grande do Sul então assim tem grupos organizados porque tem também editoras boas aqui editoras gaúchas boas no sentido de com com uma boa organização uma boa visibilidade uma boa produção então acho que tem esses grupos organizados sim aqui em Bento Gonçalves eu percebo que estava um pouco espalhado também o pessoal começou a se unir e até mesmo com patrocínio da Secretaria de Cultura já tiveram cursos que nos agregaram então acho que isso é uma tendência né em segundo lugar no Sul está o Paraná né eu vejo muita pouca produção muito poucos autores catarinenses mesmo e assim a graduação com de escrita criativa eu acho que são poucas no Brasil eu acho que a Vera Cruz em São Paulo a CIS Brasil lá na PUC a Nesp acho que no Rio eu não tenho recordação de ver outras pós-graduação de de escrita criativa então quando você tem uma ponta que chama acadêmica né é uma coisa como é que se fala curricular que dá um embasamento maior aquilo lá puxa né eu acho exatamente né interessante porque há muito tempo atrás né só o Assis Brasil mesmo assim que está há muito tempo mas fora fora ele assim a gente não ouvia falar muito sobre sobre o mesmo cursos rápidos oficinas de escrita né e hoje em dia a gente ouve falar muito disso né já que não existe uma formação pelo menos não existia né é uma formação específica para o escritor como um músico fazendo música né no curso de música um arquiteto na arquitetura o escritor ele tá ele já era de outras áreas continua talvez sendo de outras áreas mas ele vem procurando uma formação que eu acho que é que é bem interessante nesse pensar literário né e e no pensar e no processo de escrita pensando nisso eu queria ouvir de vocês o seguinte falar sobre o de vocês encontrarem o estilo de vocês de encontrarem essa o pessoal gosta muito de usar a palavra voz né a voz literária etc é porque eu 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 vejo eu pelo menos nos livros que eu li eu vejo diferenças na escrita de vocês né então por exemplo a a Sabrina até quando ela fala de coisas um pouco espinhosas ela trata com uma leveza as coisas assim que você parece que está flutuando assim né por exemplo o poema sobre envelhecer né o poema sobre envelhecer é que é curtinho eu vou ler o cansaço da pele não deita de conchinha em lençóis de seda e sem calcinhas com as almas duras pele odeia sexo casual gosta de coisas para sempre então assim você trata dessa de coisas às vezes um pouco agudas né de maneira leve a Sandra já comentou ali né que a escrita dela o Mário concordou tem hora que você né você sente uns cortes assim que você fala misericórdia né e são ambas literaturas que chegam né chegam bem para o leitor eu queria saber de vocês a gente pode inverter agora começa com a Sabrina né se isso é pensado na hora do processo de escrita né vocês pensam muito sobre isso ou é uma coisa que já está quase inerte né que já está quase inconsciente de tanto que vocês já escrevem isso sai com uma naturalidade esse estilo de vocês bem eu acho que eu estou em eterno provavelmente crescimento como escritora né no curso que eu fiz aqui com o professor doutor Douglas Secanho um baita de um professor de literatura e de escrita ele falou que quando a gente acha a nossa escrita isso é uma coisa que pode demorar muito tempo né quando a gente acha a nossa escrita a gente sossega né eu não sei se eu achei a minha escrita ainda e eu sinceramente não sei se isso é proposital pensando agora eu não sei Luiz se isso é proposital se eu escrevo assim porque eu quero imprimir leveza eu acho que acaba saindo assim né e sobre isso eu acho que primeiro explicando o que a poesia faz em mim né eu adoro estar em As Contistas onde a gente faz bastante exercício de conto né mas a minha essência é poética então assim e a CIS Brasil nesse mesmo curso que eu vi semana passada disse assim normalmente a gente vai escrever o tema o tipo de literatura que a gente gosta de ler e é interessante porque eu tenho lido muito poesia agora muito mais poesia agora já há algum tempo leio contos leio pouco romance leio romance das minhas amigas mas eu gosto de contos em segundo lugar em relação a poesia e nos contos os contos que me agradam são os contos com essa pegada mais poética mais metafórica então a poesia ela ela faz muito parte do do que eu gosto de ler e escrever é eu acho que o lente de aumento para coisas grandes foi deu um trabalho de tentar condensar as ideias eu acho mais do que ter a intenção de suavizar as questões importantes as questões grandes a minha ideia foi condensar por isso a lente de aumento já sobre coisas grandes que são coisas que nos rodeiam diariamente coisas pessoas sentimentos envelhecer é um deles a propósito do poema e que a gente pode tratar e pode lembrar disso de uma forma muito objetiva então esse foi o grande exercício mas rasga ossos que é o próximo oi Renata rasga ossos que é o próximo livro que eu te enviei um deguste uma degustação ele já é um livro de poemas maiores disse o Marcelo Adifa que tive a grande honra assim como a Sandra de revisar e prepassear meu livro que eu mantive a sutileza que eu mantive a leveza vamos ver agora eu já estou num processo outro eu diariamente tenho escrito poemas agora muito levado ao que eu tenho lido tenho lido Marceline Freire tenho lido Marbecker adorei a mulher a mulher submersa maravilhoso feliz ano novo então assim coisa coisa é a coisa que move é a poesia que move é o conto do Rubem Fonseca que é um soco na cara e talvez não saia tanta leveza agora não sei acho que não diz a Renata que falou hoje comigo que eu tenho escrito coisas muito mais profundas e mais tristes de uma certa forma mas eu acho que é o que tem saído agora é algo que vem muito mais interno vem muito mais de dentro então assim espero que eu consiga manter essa característica que Marcela Difa num outro momento já disse que é minha Gustavo Zexter né que prefaciou também o Lente de Aumento que é um escritor gaúcho aqui também super bom também cria de CisBrasil também referiu né que tem essa característica então assim não sei se é proposital acho que sou eu mesma é eu acho que a gente por exemplo a gente é influenciado como a gente estava falando né a questão da pandemia por exemplo isso acaba nos afetando de alguma forma e isso é uma coisa mas tem tudo o resto né a gente é influenciado então se você me perguntar se eu tenho um estilo eu não saberia te responder eu procuro assim é fazer uma uma como como a poesia né você escreve muito com pouco então eu tenho um cuidado com a linguagem toda vez que eu puder transfigurar a linguagem aquilo me tira do lugar comum então assim eu 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 procuro ter um cuidado com a linguagem mais aí você vai me dizer mas é todo livro é igual não não é igual e é muito incrível porque por exemplo tocar do norte é é uma era uma questão regional era uma questão um evento histórico que aconteceu aqui em Manaus então eu tinha que fazer uma linguagem que também abarcasse a o regionalismo da da daqui da de Manaus da Amazonas e tal como um menino era filho de nordestino também tinha que colocar alguma coisa do nordestino então eu já tinha que trabalhar uma linguagem que não fosse a minha linguagem que fosse a do personagem que fosse uma mistura porque ele ele está tão perdido naquele mundo que ele está que ele até na linguagem tem que transparecer então se você falar não mas essa linguagem tem alguma coisa do do regionalismo mas não é do aqui do pessoal não fala assim não não fala assim o menino é uma soma de várias coisas porque ele é um personagem perdido então isso tem que refletir na linguagem dele outros livros por exemplo eu procurei por exemplo eu li um livro da Aline Bay O Peso do Pássaro Morto aquele livro tem um encanto um encanto maravilhoso eu fiquei impressionada com esse livro há algum tempo e ele ficou maturando a minha cabeça assim não eu vou escrever peguei um conto que a gente tinha feito no blog das contistas e vou falar sobre a explosão da metalúrgica gasola que foi também outro evento histórico em Caxias do Sul e vou colocar essa menina falando de pequenininha então com o passar do tempo a linguagem dessa menina ela vai até ela se transformar em adulta ela vai ser modificada então ela começa com uma linguagem meio que poeril meio poética e à medida que ela vai vendo como é o mundo e aí ela perde chega a perder uma amiga nessa explosão ela vai ficando sangrenta sabe ela vai ficando cru cru esse mundo afeta ela de uma forma que tem que estar transparecendo na linguagem sim o meu estilo sim eu procuro transfigurar a linguagem trabalhar a linguagem mas cada livro tem uma coisa peculiar é uma singularidade de acordo com o personagem então eu só sei trabalhar assim não sei não sei o personagem tem que falar o personagem tem que falar e tem que falar tudo é o tipo da letra quando ele está nervoso a letra é imensa tudo tudo que está no livro de visual eu procuro recorrer eu recorro a isso como eu estava falando nos passos vermelhos de John você usa foto você usa whatsapp você usa relatos né tudo isso tem que contribuir para o teu livro ficar engrandecido porque a gente a gente hoje em dia a gente tem muita informação visual a gente é bombardeado com a parte das aparências né na televisão no celular tudo está a gente nosso olhar ele se encarrega para aquilo que é mais bonito né então tudo que pode te influenciar os seus cinco sentidos ele tem que transparecer no teu livro e aí você abre mão de tudo tudo que está de ferramenta que pode te dar uma singularidade na obra que você vai escrever é assim que eu penso né maravilha maravilha adorei as respostas gente lembrando que vocês podem ainda participar a gente está indo para a parte final né da nossa nossa conversa mas ainda dá tempo de fazer perguntas para as nossas convidadas tá e isso aí erram aí aproveitando também a deixa que tem várias pessoas que estão acompanhando que são envolvidas com vocês em um projeto né eu gostaria de saber um pouco mais sobre para que vocês falassem um pouco então para o público o que é esse projeto como é que vocês se envolvem nele né eu peguei um trechinho lá do do site mesmo que está escrito assim ó entre aspas idealizado por Bianca Machado nasceu da paixão de algumas amigas pela escrita e a necessidade de um espaço que registrasse o pensamento da mulher no século 21 nossas emoções vivências o sonho a loucura nossa realidade o que vive e passeia entre a aventura e o devaneio tá esse é uma apresentação que tem lá passeei um pouco pelo já pelo site já li alguns textos vi que tem um canal também no 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 youtube né então é me parece bem interessante então como é que vocês se engajam nesse projeto vocês falaram antes que acho que foi a Sabrina que falou depois da Sandra que o Alvoro essa coisa de né lutar e fazer literatura e mostrar e dar diversidade e às vezes os coletivos podem ajudar como que um coletivo como as contistas pode ser importante num momento como esse por exemplo vou falar vou falar historicamente então o nosso coletivo é é a Elisa tem razão o a minha poética mudou bastante do lente pro rasga-ossos é verdade bem é começou então algumas dissidentes dissidentes não na verdade muitas ainda continuam participando dos desafios do do grupo entre contos né que é um grupo de desafio de contos aí algumas mulheres né envolvidas nesse nos desafios enfim pensaram assim ah quem sabe a gente não faz os nossos próprios desafios também a gente não tem um blog nosso é talvez tenha um pouco de panela em algumas coisas mas não sei vamos tentar uma coisa diferente vamos aí a Bia Machado que é editora também da da editora Caligo né mora no Mato Grosso do Sul convidou algumas outras autoras do entre contos e nós formamos então já faz quatro anos se não me engano as contistas inicialmente teve o blog um grupo fechado de facebook onde a gente começou a postar contos assim mas um pouco descomprometidamente né ah que a gente tava começando a se organizar final da história hoje o que acontece hoje nós somos mais ou menos 15 a 20 mulheres né agora a gente passou por um processo de reformulação algumas saíram entraram outras mas o grupo básico ainda é o mesmo de mais ou menos 10 12 ainda o mesmo eu Sandra aí somos uma das das mais antigas né junto com a Paula com a Bianca com a Renata com a Priscila com a Amanda com a Cláudia com a Quinda e com a Ana Maria de Portugal a Fernanda veio acrescentar esses dias com participações belíssimas né agora a nossa nossa contista é uma das mais atuantes então no blog nós acabamos percebendo que seria interessante até para nosso desenvolvimento porque o nosso foco é o nosso desenvolvimento como autora né então por que a gente posta textos ali que as outras vão comentar e comentar de uma forma crítica comentar de uma forma olha agora eu estou percebendo que a tua escrita está mais para cá mais para lá legal e tal legal e tal nos propõe uns desafios também é que o que menos importa é ganhar perder enfim porque a gente se desafia né isso é o mais legal uma lendo a outra acaba que a gente nossa o que eu que eu aprendo com essas meninas não vou nomear com todas aqui né lendo coisas que elas escrevem e trazendo isso para minha escrita trazendo isso para o meu desenvolvimento como escritora e podendo falar sobre elas com a boca cheia de alegria e podendo indicar elas para para a leitura para todos que quiserem ler coisas boas então assim depois do blog a gente desenvolveu então o youtube canal as contistas onde a gente pega trechos do que a gente escreve ou poemas ou enfim coisas nossas grava e temos aí editoras de vídeos maravilhosos no grupo que desenvolvem vídeos belíssimos e a gente tem postado e tem tido um retorno muito bacana então a gente tem crescido muito como leitora e como escritora né com lendo escritoras contemporâneas aí de uma qualidade muito boa e não é porque eu estou aqui com a Sandra e porque as meninas estão aí de verdade escritoras mulheres muito boas mesmo e o trupe da escrita e a Fernanda também é participante desse grupo é um grupo de de escritores e que surgiu do vivendo de inventar vivendo de inventar do do André Bianco e também da carreira literária e mais alguns outros assim meio esporádicos mas que a gente acabou formando um grupo dentro um grupo dentro do grupo né que a gente chegou a publicar também agora eles estão publicando uma antologia sobre pequenices né que são coisas voltadas para textos voltados para infantojuvenil e o Entre Contos também que eu acho que é um grupo já bem maior e as críticas são mais mais duras né porque não tem porque mulher ela acho que ela tem uma delicadeza na hora de comentar o Entre Contos não é porrada mas de lá saiu Felipe Holloway que ganhou o prêmio Sesc então assim o que é importante que a gente estava falando sobre isso é de você estar num grupo de escritores que te apoiam e que você leia os textos alheios não só os seus e você receba essas críticas algumas não são prazerosas né mas é a gente tem a noção de que é para enriquecimento e amadurecimento do seu próprio texto né e é importante ter esse engajamento com outros escritores já que a gente vive meio isolado Sabrina e Beto Gonçalves eu em Manaus tem a Paula Genine mora em Santa Catarina agora né a Bia Mato Grosso do Sul a Fernanda mora fora então a gente só encontra e isso a rede social possibilitou né esse encontro online é muito benéfico porque a gente consegue ficar juntas e trocar ideias e tudo então tem sido bastante prazeroso e proveitoso Perfeito e vocês né estão assim com projetos aí frescos né vocês já comentaram um pouquinho né mas eu gostaria que vocês falassem rapidinho do que se trata no geral a Sandra com o Tocaia do Norte né que já foi recém lançado e a Sabrina com o Rasga Ossos que está para sair aí né ambos pela Pena Lux inclusive um abraço para os nossos editores lá né o Wilson Gorge e o Tonho França que fazem sempre um trabalho muito legal maravilhoso maravilhoso de atendimento e acolhimento do leitor do autor e e assim a edição do livro é impecável né sempre muito cuidadoso sempre te respondendo online na hora né enfim eu já falei um pouco sobre o Tocaia do Norte eu acho que eu prefiro que a Sabrina fale do dela Sabrina fale do dela de impressão é eu estou eu estou com aquela aquele friozinho na barriga de não ter visto ainda diagramado nem a capa né porque parece que a a moça que está trabalhando com isso infelizmente está cuidando da irmã com covid então esses dias o Tonho me antecipou é infelizmente né são coisas do momento né são coisas que acontecem e mas olha Mário Sérgio tem toda razão a edição tem sido muito boa as capas tem sido lindas uma mais bonita do que a outra de dar inveja muita editora grande aí né muita editora com renome e estou muito feliz com o projeto a Elisa que é uma colega nossa contista em quem eu super confio uma das minhas melhores amigas fez a leitura crítica barra amiga barra se eu não gostar eu vou falar isso também é muito legal no nosso coletivo porque nós somos amigas então assim eu tive algumas questões né de algumas interpretações aí que fizeram dos meus poemas e dei uma chorada e a Paula e a Elisa me ajudaram me confortaram então então foi muito legal e e a Elisa já tinha me falado isso né a poética é totalmente diferente né como eu já falei pra vocês aqui eu falo de eu tento falar muito de metáforas né e a questão do reconhecimento então assim poemas que brincam até com as palavras relacionando uma mulher de lenço na cabeça por conta de ter câncer e uma mulher com lenço na cabeça por conta de trabalhar numa padaria que faz fritura então assim um poema que eu trabalho uma certa ligação que em potencial não existe mas que existe na poesia pode poesia consegue então eu brinco com um acrobata e um psicopata eu brinco com a boca boca fechada boca aberta boca aberta né então e brinco muito com formas também eu tento brinco né no sentido de trabalho né brinco aqui só pra pra falar de uma forma mais enfim lúdica né então trabalho inclusive formas eu tenho um poema que é em forma de ofício um ofício ou seja com lugar do timbre oficial a data e ele é todo rimado então é um poema em forma de ofício tem um poema é essa essa coisa de de trabalhar com com os formatos além da da palavra né e foi muito legal deu bastante trabalho mas foi muito legal Marcela Difa me ajudou Elisa me ajudou Maia Falx fez a revisão crítica foi muito bacana o a Débora Ribeiro que é editora da Uru tá uma queridíssima escreveu orelha então assim eu tô muito ansiosa pra pra que esse livro venha e e as pessoas possam ler maravilha até o final do ano com certeza teremos resenha no blog da Acrópole de ambos os livros né tanto Tocói do Norte quanto Rasga Ossos tô aí na expectativa pra ler temos uma pergunta da Elisa tá para as duas quem são os leitores de vocês outros escritores ou vocês têm um público não escritor vocês já pensaram nisso tem uma ideia de quem lê vocês ou é no escuro mesmo é dizem que é importante inclusive né o autor ele tem que reconhecer o seu público alvo né isso foi uma das aulas que eu tive no curso assim eu acho que os meus leitores são escritores eles são escritores é e é difícil né você formar leitor não é uma coisa muito fácil porque inclusive o trabalho de escritor é um trabalho solitário né e e e não sei eu acho que que são escritores eu não fiz nenhuma enquete mas eu acho que são escritores também é e eu eu tenho mais uma questão aqui em relação a a quem tá quem é menos lido né a poesia aqui é ainda é menos lida se a gente for voltar lá no papo do subúrbio né então eu fico muito feliz eu tenho leitores escritores com certeza mas tenho leitores não escritores sim e eu fico muito 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 feliz quando alguém me escreve essa semana por exemplo duas pessoas me escreveram deixa eu compartilhar isso com vocês eu não gosto de poesia eu leio atua e gosto gente isso não tem não tem palavra assim e não é nem algo que eu tenha que agradecer valeu livro eu tenho que dizer obrigada por ler poesia e uma coisa que eu defendo com unhas e dentes muito uma coisa que eu defendo com unhas e dentes porque eu falo de cadeira a poesia ela as pessoas já é cara feia ai não gosto ai é difícil ai é esquisito que que adianta rimar se eu não entendi nada a a minha mãe mesmo quantas vezes assim ai minha filha é muito bonitinho mas a mãe não entendeu existe uma poesia pra todo mundo existe um poeta que vai escrever e vai te atingir porque a poesia que funciona é a poesia que te faz sentir que te faz sentir o que tu vai sentir não é o que ela quis que tu sentisse então dê uma chance leia a poesia não gostei do lente de aumento para coisas grandes tenta Fernando Pessoa tenta Ana Cristina César tenta Ilda Ilsh vai tentando vai tentando vai que uma hora vai alguém vai escrever uma poesia meu Deus esse poema hoje é como eu me sinto né tão bom quando aquela aquela leitura cai como uma luva né e ouvir isso é muito legal então talvez eu tenha angariado aí pessoas para o lado da poesia que não apreciassem talvez por por serem meus amigos ainda bem né então talvez meus leitores são os meus amigos escritores e não escritores são os meus amigos exato estou lembrando aqui de dois grandes poetas aqui também da da região né da Amazonas a Miriam Scott com Mulher de Chovem que fala sobre o universo feminino e Carlos Almir também ele foi também publicado na na Argentina então é eu acho que como a Sabrina falou para a cada escritor cada poeta fala de um determinado universo né e você sempre vai conseguir um ou outro que leia a sua que tem essa empatia com o universo que você criou e aquele que ele está entendendo então eu acho que tem para todos os jeitos o negócio é isso é a gente diversificar para poder conseguir a empatia e leitores eu acho que serve é bem por aí esse caminho maravilha gente estamos chegando do final do nosso bate-papo vou fazer uma última pergunta para as nossas autoras eu queria já de antemão mesmo antes de terminar agradecer a vocês as autoras primeiro por terem aceitado esse convite aqui de conversar comigo é muito legal poder bater um papo com colegas de escrita né e poder falar com as autoras cujos livros eu li então isso é é muito gostoso espero que para vocês seja tão legal quanto é para mim porque eu me divirto muito e aprendo muito repetindo acrópole revisitada eu não tenho nenhum ganho para o trabalho que eu faço eu sou professor mas o máximo que eu posso fazer para divulgar os escritores faço resenhas lá no blog se você é autor pode me mandar um livro se você quiser eu faço resenhas aqui no canal todas as quartas feiras tem entrevistas então se você puder aí divulgar entre os amigos se inscrever e dar aquele like para a gente aumentar aí o alcance do canal alcance e queridas isso aí se inscreve aí clica aí se inscreva espera aí um legalzinho e um assim isso perfeito Sandra e Sabrina então para a gente fechar a gente falou sobre várias dificuldades da escrita às vezes a gente tem aí a bolha às vezes só os escritores ou quase sempre os escritores que nos leem escritor lendo escritor taxação possível do livro aí que pode acontecer livrarias falindo cheio de aplicativo de streaming e o mundo imagético que privilegia talvez o cinema e a série ou videozinhos de tiktok etc escrever nesse mundo me parece muito complexo a pergunta é por que continuar escrevendo? Olha eu escrevo para me sentir viva é o meu jeito de posicionar no mundo se me tirar a literatura não sobra nada eu te falo você é uma pessoa muito depressiva não sei o que vai acontecer comigo eu não consigo fazer alguma outra coisa que não seja isso eu preciso e também por umas questões pessoais não é dizer que a gente coloca no papel tudo o que acontece com a gente mas ajuda muito perdi minha mãe recentemente estava entrando num quadro de depressão e a literatura me salvou então problemas com relação a família e tal e então é o meu modo de posicionar no mundo é o meu modo de reagir ao mundo porque é um mundo meio opressor né tanta coisa que a gente está vendo ultimamente com relação a cultura a educação a literatura a arte então assim é o meu modo de dizer olha eu estou aqui sou resistência e por que que eu persisto nisso porque existe por exemplo a Miriam Scott que a gente estava comentando ela faz um trabalho maravilhoso de divulgar nas escolas então assim você começa a cativar e ela faz um trabalho também com não é só poesia ela também quer dizer ela também faz um trabalho voltado para infanto juvenil então ela faz muita divulgação na escola e por que que é importante a escola porque a escola é que dá voz é a escola é é o é o berço né se você conseguir captar um leitorzinho lá para o seu livrinho de história você já vai estar fazendo com que a porta de uma literatura mais adulta esteja aberta e e também a questão de seguinte a literatura né a gente está falando sobre a literatura das diversidades como é que eu vou saber como um negro sente quando ele sofre preconceito o Itamar Vieira Júnior ele fez um trabalho maravilhoso com o Tortarado falando de trabalho infantil então como é essa pessoa que mora na zona rural então como eu vou saber se eu só vivo dentro da cidade se eu sou branca e eu não consigo ver outra coisa a não ser o meu mundo então a literatura serve para você dar canalizar 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 essas minorias para seu conhecimento e para dar voz a tudo isso entendeu tem muita muita coisa boa aí LGBT e aí eu acho que todas devem ter a mesma visibilidade acho que todas são importantes e é isso a literatura ela faz o outro sentir aquilo que você normalmente não sentiria é a vivência da alteridade eu acho isso importante então por isso a gente nunca deve desistir eu escrevo porque eu preciso eu preciso eu não me vejo não escrevendo também e para mim é um exercício de percepção que leva a reflexão assim é eu poder colocar a minha percepção no papel enfim online e levar alguém a reflexão sobre alguma coisa não é que ela pensa sobre isso panfletário nem nada disso mas é uma visão ali metaforizada ou simbológica né poética que leva a pessoa a uma reflexão dela né que talvez até desconectada da minha percepção então acho que isso é mágico e como forma de arte a literatura é riquíssima né porque a literatura ela aceita muito mais formas do que a televisão por exemplo a gente tem documentário a gente tem filme a gente tem série a gente tem novela mas ainda que tenham sido roteirizados e dirigidos enfim para acontecer existe um pacote né o famoso formato bolinha lá enfim existe aquele pacote e na literatura não eu posso escrever de N formas e de com N palavras e rimando não rimando em conto em crônica em novela em romance enfim é super é uma forma de arte super rica que faz sentir eu acho que quando a gente sente nada nos nada nos nos segura mais né aquilo que nos sensibiliza que nos toca né e a literatura toca de verdade maravilha eu ia encerrar agora mas chegou uma última pergunta para Sabrina eu vou Sabrina rapidinho três minutinhos para responder agora que nem debate agora candidatos candidatas o Jefferson Nunes que é escritor e também servidor ele está te perguntando como é ser servidora pública escritora Sabrina o serviço público se choca com a poesia olha só a servidora pública Sabrina ganha dinheiro ganha salário para poder doar livros tá essa é a primeira coisa né eu se eu pudesse eu nunca cobraria livro nenhum mas como as vezes a gente tem essa parceria com a editora né tem existe essa parceria com a editora a gente não ganha os livros né então a gente vende mas é claro eu estou fazendo uma brincadeira eu entendi a pergunta dele é a Sabrina servidora pública ela trabalha na área criminal olha só e eu trabalho no ministério público então eu fico pensando se aquela pessoa deve ou não ser condenada todo durante o meu expediente e essa Sabrina lida com coisas muito objetivas né então a Sabrina escritora quer distância disso então acho que a literatura veio na minha vida para eu poder é elucubrar muito mais as coisas né a minha escrita sempre foi muito formal e muito cheia de de adverbos e adjetivos então até o exercício de lente de aumento para coisas grandes de poder objetivar muito mais as coisas importantes foi ótimo então a literatura veio para me salvar dessa formalidade do serviço público Jefferson muito obrigada pela pergunta maravilha gente é isso leiam Sabrina leiam Sandra tá é isso e continuamos escrevendo vamos torcer para que as meninas continuem escrevendo e nos presenteando com os livros legais que elas escrevem gente tudo de bom para vocês um abraço olha muito obrigada aos ouvintes obrigada Luíde eu acho que seu trabalho é inestimável e a sua gentileza é impagável muito obrigada de nos acolher aqui verdade obrigada para todo mundo que veio aí obrigada por essa mão essa mão assim parceira amiga e olha não tem também não tem palavras Sandra tu é um amor de pessoa tu é a irmã que eu não tive a irmã mais velha que eu não tive porque eu sou a mais velha e eu nunca vi uma generosidade dessa mulher que é impressionante é impressionante a gente aprende muito com ela sempre que alegria poder dividir aqui a nossa história com o Luíde aqui muito obrigada Luíde foi muito legal e eu estou sem palavras para agradecer o convite né falando de escrita que é muito legal viva a poesia leia 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 autores até achar aqueles que te façam sentir façam sentir pessoal da trupe da escrita obrigada contistas obrigada Mário obrigada tanta gente bacana muito obrigada valeu mãe agradeço o convite de vocês agradeço a todo mundo que participou e assistindo comentando mandando pergunta beleza gente até semana que vem a gente tem mais uma entrevista valeu um abraço tchau tchau até a próxima